Bem-vindos, senhores, a mais um vídeo no canal do Turco, e o vídeozinho de hoje é só para dar uma posição para vocês a respeito da ausência de conteúdo no meu canal. Praticamente em dezembro não teve nada, não teve nenhum vídeo novo, e os que viam tendo já desde o finalzinho de dezembro eram vídeos que eu tinha gravado muito antes. E é o que eu geralmente faço, e eu deixo sempre uns 6, 7 vídeos na fila para casos de eventualidade eu não precisar parar com os vídeos no canal. Mas eu tenho tido alguns problemas de saúde, alguns problemas pessoais, alguns problemas profissionais que têm se estendido mais do que eu gostaria, e infelizmente em dezembro praticamente não teve vídeos, e eu não sei quando eu vou poder voltar a colocar mais vídeos aqui na garagem do Turco. Pode ser que eu coloque alguma coisa amanhã, pode ser que eu não coloque, pode ser que eu volte só em janeiro. Eu pretendo voltar em janeiro, sinceramente, eu tenho a expectativa de que o pior já passou, do que o que tinha para passar já passou, e agora é só colocar as coisas nos eixos novamente. E como eu gosto de gravar vídeo só quando eu estou bem, só quando eu estou de cabeça fresca, porque não é um trabalho para mim isso aqui, isso aqui é diversão, então eu não quero ficar obrigado a gravar, me sentir obrigado a gravar vídeos. Eu simplesmente deixei de lado, eu peço desculpa para vocês aí que gostam dos meus vídeos, que por milagre gostem das coisas que eu faço ali, mas, cara, tem coisas que às vezes fogem do nosso controle, mas, enfim, a gente não tem muito o que fazer, é só bola para frente e tentar caminhar da melhor maneira possível. Então, só uma posição para vocês, só para dar uma noção do que está acontecendo. O canal não parou, não acabou, ele só deu uma pausa ali, entendam isso como umas férias de fim de ano. Se tudo der certo, ele volta em janeiro já, não vou falar que ele volta com muitas novidades, porque ele volta fazendo os videozinhos que eu gosto de fazer, com as corridas que eu gosto de fazer, falando dos carros que eu sei mais um pouquinho, enfim, aquilo que vocês estão mais ou menos acostumados a ver desde já tem uns 4, 5 anos aí, beleza? Então, desculpa essa ausência de vídeos, mas, enfim, foram por forças maiores, forças que a gente às vezes não controla, beleza? Então, senhores, no mais, bom Natal para vocês, bom Ano Novo, que tudo corra bem na vida de vocês em 2018, 2018 tem tudo para ser um ano bem tenso no Brasil, vamos ter força, vamos ter... não vou falar foco, força e fé, que acho que é a coisa mais brega do mundo. Mas, bom, bola para frente. A gente se vê, então, provavelmente em janeiro. Beleza? Falou, pessoal. Tchau, tchau. Até mais.